Uma empresa super grande, que domina o seu setor, que é líder de mercado, muita gente bate palminha e diz, ah, eu vou pegar essa empresa. Essa empresa não tem mais tanto potencial de crescimento. Se eu souber selecionar ações de empresas menores, que tem um amplo espaço para crescer ainda, que não vale 100 bilhões, 200 bilhões, que vale 1, 5, 2, 7, essa empresa pode ser uma das próximas que vai valer 100 bilhões. E ela multiplica por 10 vezes, por 15 vezes, com o passar dos anos. No intervalo de 5, no intervalo de 10 anos. E eu jogo no bolso o quê? 1.000%, 1.500% de valorização durante esse período de tempo. Certo? É muito normal ter ações de empresas pequenas que se valorizam assim pra caramba. Durante 5, 10 anos se multiplicam por 10 vezes, por 15 vezes. Isso é natural acontecer, isso não é uma raridade. Por quê? Porque são empresas pequenas, tem o maior espaço para crescimento. As empresas grandes não têm tanto espaço para crescimento assim.